Olá, 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 estamos lá para o Edgar Milhavínio e a Chiquichá. um um bem um 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 é difícil mal um 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 Three um bem, bem aqui é uma boa 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 Iza de agora o trabalho. Zamba. Não zamba. Stons. Stons. Marcos. Tako. Tako. Não. Ah, eu vou tomar caixa. O que é isso? 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 É uma época clena! A direção! O que é isso? E aí E aí Tijarão E aí Depois de ir na sloboda.